Então, olha o peixe nadando, olha, eu queria ser um peixe, queria as buscas, você não vai cantar, não, você não sabe? Será que a Patrícia não sabe cantar? Você não é ligado nisso? Não, não, tem sim, estou vendo a Cris. Tadinho, foi vermelho. Olha o Paulo, foi uma foto, mais engraçada a foto ali deitado. E a cara dele assim, eu chorava de rir com a foto, ontem eu assisti ela. Eu sei, e tem comentário ainda, enrelada. Alguém perguntou, quem deu você na foto aí? É, o desenho é trocado, né? Também demorei para sair do chão. É, o desenho é trocado. É, o desenho é trocado. Suja a roupa. E aí, o desenho é trocada? É, o desenho é trocada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha a roupa. Não, não. Não, não. Não, não. E vai no pé seu, por isso que eu falo, às vezes é melhor guardar o pé.